Boa tarde a todos, aqui meu nome é Romualdo, eu sou do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas e estamos agora na aula de estrelas do Paulo Coutinho, dia 21 de abril de 2018, às 16 horas e 15 minutos, aula de estrelas com Paulo Coutinho. Vamos assistir a um pouco dessa aula, o 43º curso de Iniciação à Astronomia promovido pelo CEAL e com apoio da Usina Ciência. Quando você tem uma estrela que você está, que ela está no processo inicial de formação, que a compressão gravitacional dela começa a acontecer, se essa fusão nuclear não ocorrer, a estrela se desestabiliza. Por exemplo, aqui, nós temos a pressão de radiação e o vento estelar que eles vão para a rede da poeira ao redor da estrela. A luz da estrela começa a se propagar no espaço com mais liberdade. A fusão nuclear começa a acontecer, como se você estivesse acendendo uma loja. Os versários de estrela não existem só isso.